Vai na sombra, eu vou, tranquilo. Eita serra, eu ia pegar os maus paridos. Vocês querem brincar, então vamos brincar. Tá bom, agora a brincadeira ficou mais séria. Vou deixar vocês caírem aqui. Cadê você? Mete a cara aí. Não tem problema não. Eu tenho que ir para a parte de baixo para pegar eles. Quem é que tá me atirando? Tem uns carinhas aqui. Caraca, relâmpago brabo. Controle treme feito doido aqui. Vou entrar no meu barco. Sem pedir, que história é essa? Caramba, eu vou morrer. Rápido. Rápido. Não, não. Não fica aí meia hora não. Cadê? Temos outro helicóptero. Tá tremendo tudo aqui. Calma, o helicóptero leva os caras lá para cima. Mas parece que nem todos. Desce aí amigo. Isso, muito bem. É tipo onda, né? Onda de ataque. Bora. Cá. Mano, não. Não, não. Ai e, está calma. E aí Não. Espera aí que agora está tremendo tudo aqui. Cadê esse cara que deveria estar aqui na frente? Cadê os barcos? Um já foi... Você já foi... Tem mais barco pra cá? Tinha. Acho que é por ali. Não, foi também. Vamos lá, só com a carabina aqui. Rapaz, aqui é o capitão. Se o barco afundar, afundo junto. Mas não vai afundar não. Sabe por quê? Porque eu vou matar os caras antes. Não sei quantos, mas... Eu sei que a maioria deles já foi. Ih, rapaz... Ah, fugindo né? Fugindo é moleza né amigo. Atira? Qual é? Ah, não atira não. Cheio da graça você também. Olha os caras aqui em cima. É só descer meu amigo. Cadê o outro? Desce aí. Eu sei que tem mais. Caramba, esse aqui veio do lado mesmo hein. Calma aí que eu vou ir pra frente pegar vocês. Relax. Vocês não vão perder não, por esperar. Cadê? Tá longe ainda? Ali. Falta mais um. Caramba, essa onda aqui é bacana. Ia ser doido pra fazer com mais gente né. E aí? Ah, vou lá pra cima agora. Aqui em cima é que é mais divertido. Os caras preferem assim então. Joga os seus amigos aí que eu abato eles quando eles chegarem. Cadê o outro? Vai descer não? Vai descer não? Ele tá aqui em cima né. não. Não, pra vocês eu separei esse aqui ó. É, tá vindo um de baixo aqui. Cadê o outro? Ah, ele só vem até ali é. Caramba, não vai parar não. Tem mais um vindo ali. Tem mais um vindo ali. Eu tô aqui esperando vocês. Já desembarcaram? Como é que é? Caramba. Calma que agora o bicho tá pegando aqui. Eu vou ficar aqui ó, tô protegido. Esses caras não vão me pegar não. Quem é que tá atirando? Aí tem colete. Caramba. Toma seus vagabundos. Cadê? Quero os outros. Ah, ali já foi. Tem mais uns camaradas ali do lado de lá. Vamos buscar. Acho que faltam dois só. Caramba. Pronto. Sim, todos. Tranquilo, isso aqui foi de boa. Espera que eles destruíram o helicóptero. Mas eu destruí alguns deles também. Bora. Pisa fundo. Vaza. Mais uma concluída, hein? É missão, Zeus. Sua net tá ruim. Não, a minha net tá ótima. É a conexão com os servidores da Rockstar. Tchau. 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 Tchau.